Fala seus loucos, começando o ano né, 2024 que fala, estamos começando o ano já, fazendo tradicional rolê pra, aí ó E aí seus loucos, 2024 já começou cara, começou acelerado, feliz ano novo pra todo mundo, estamos começando um ano novo E esse ano de 2024 promete muita coisa pra muita gente, principalmente no assunto que se refere ao motociclismo né, afinal de contas E muita marca aí tentando trazer coisa nova, muita moto nova sendo prometida pra chegar agora Mas e aí, vai trocar de moto, vai ficar com a mesma moto ou vai ficar com a mesma moto e comprar outra moto? Muita pergunta né, mas tem que pensar o seguinte cara, as vezes a gente fala, pô vamos trocar de moto e tudo, mas as vezes tua moto é legal né Por que vai trocar? Se a moto tá boa, vai trocar por quê? Então as vezes vale a pena ficar com a sua moto, curtir mais um pouco com ela e o principal, pegar a estrada né Senão as vezes pegar aquela bíblia gigante, tem que pagar o carnê e aí não dá pra rodar Mas enfim, cada um sabe os seus problemas, eu tô dando um salve pra todo mundo E aproveitar pra começar esse primeiro programa do Los Contos, que a gente não tá falando de viagem especificamente É um programa pra dar feliz ano novo pra todo mundo E como é de costume nosso, o primeiro rolê do ano que a gente faz aqui em June, New York E o pessoal do Los Contos, os loucos fazem né, já virou uma semi-tradição, mesmo com pandemia A gente chega e faz o primeiro domingo do ano, na verdade essa vez foi sábado A gente vai pra Olambra, cara, fazer o rolêzinho em Olambra e, cara, dá uma olhada aí como é que foi Ah, Expedição Olambra, cara, 80KM Olha só, olha só a galha, cara, você bem, né Fala bom dia Bom dia, tudo bem galera? O meu parceiro de moto, pô, aí ó Cadê a tua? Tá aí? Olha lá Feliz ano novo Clone, olha o Clone Olha o Clone, cara, igualzinha a minha Primeiro, antes de tudo, agradecer a todo mundo aí Trutar mais uma vez com a gente aí, a galera toda E aproveitar, ó, agradecer a visita aí da galera do Pep Legal Do Kleber representando o Lifehider Bom dia, sua alegria! Aê, seu gol! A impressão que eu tenho é que tava todo mundo com vontade de rodar, cara Afinal de contas, o bonde foi um monstruoso A gente saiu aqui de June, aí um bonde se encontrou em São Paulo A primeira turma, viemos pra Jundiaí E Jundiaí agrupou mais uma galera Fomos até Campinas Em Campinas agrupou mais o restante da turma E aí fomos destino a um Aê, começou oficialmente o primeiro rolê do ano Swagger, down the street With your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Oh, swing those hips around Can't stop, roll back down My lady's short, whole, thin, all right Always down, ready to ride One by one, billion by billion And hold it up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a long time Time, time for a long time Uma coisa bacana é dizer que nesse rolê, cara A gente tava com aproximadamente 50 motos no bonde 50 motos rodando na estrada E o mais bacana, em harmonia Motos de tudo quanto era tipo Motos de tudo quanto era ano De tudo quanto era marca E todo mundo rodando numa boa E as Royal, velho Brabo, hein As Royal não arrega pra ninguém não, cara Olha aí, olha aí, Daniel Você ficar falando das Royal, hein, filho De cara Olha só, hein Americano, velho Ah, que isso, americano Falou, né, americano Paramos aqui em Campinas Pra juntar mais gente do bonde E aí, olha aí, olha aí, olha aí Say a prayer for me I want to cut through waves Erase the noise Build it high Blow up the dark hole Ride it in the sky Primeiro rolê do ano Veio gente Veio gente Olha o tamanho do ônibus Legal pra caramba, eu não sei quantas motos tem, mas tem bastante Moto pra cacete, ficou gente pra trás Depois nós vamos ver o que aconteceu Ficou gente pra trás E a turma tá chegando aí E aí a classique A classique é uma delícia Mas tô esperando a super meteora É, mas todo mundo Uma classique veio no bonde bravinho com todo mundo Fala pro Daniel, chupa americano Chupa americano Tinha mais uma moto igual a minha rodando aí E até aproveitando esse incêndio E até aproveitando esse incêndio Com os motociclistas Pra aprenderem a produzir seus vídeos com qualidade Então aproveita Então aproveita essa aí Porque pelo preço da rifa Você tá levando o curso E ainda sorteio da minha moto E eu já vou te falar Esse curso logo mais Eu vou aumentar o preço dele Então quem tá pegando agora Vai levar o curso Doce cara Daqui a pouco eu não sei Porque eu tava vendo aí Eu tô vendendo o número da rifa a 150 reais Eu tô vendo o cara aí vendendo só o curso a 500 reais E eu vou falar Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado audiovisual E eu produzo os vídeos do Nosconde Vocês sabem disso E edito Faço tudo eu Então eu vou passar o meu segredo Pra vocês O meu segredo não A minha experiência Pra vocês Pra vocês também Fazerem vídeo de qualidade Então não perde essa não, cara Você tá levando o curso E tá concorrendo a minha Street Bride CV Ou, cara Não é moto pra qualquer um não, cara É lindo Estágio 2 aí, cara Então vale a pena Não perde sua chance não, cara Fica aí Garante seu nome A procissão Olha a procissão Pagou o dízimo Paguei o dízimo O dízimo, o dízimo Pagando o dízimo Pessoal pagando o dízimo Olha aí, made like gun Isso é fanboy, hein, velho Ô tio, um dia eu quero ser igual a você Como? Carrega os capacetes aí, pode carregar Um dia eu vou ser igual a você Cadê o seu? O meu tá na moto É, é O dízimo, o dízimo Pagando o dízimo aí, por favor Pagando o dízimo Muita gente tava me perguntando Pô, mas como é que eu fico sabendo desses rolês? Como é que funciona? Como é que não funciona? A verdade é o seguinte Esse rolê que a gente faz A gente tem um grupo dos locumember Locumember são as pessoas que participam Como apoiadores, financiadores do nosso canal São pessoas que ajudam a gente a manter o canal E em contrapartida a gente dá uma série de benefícios pra ela Como parcerias com marcas, né? E também essa oportunidade de estar em rolês com a gente Então se você quer saber mais, entra lá no nosso site Veja, seja locumember, você vai ver todas as vantagens que a gente oferece pra vocês Além de tudo, vocês também participam do nosso grupo Eu vou ter que ir nesse pedalinho aí, cara É, eu também vou Chegamos aqui, o restaurante chama o Holandês do Lago Vou mostrar pra vocês aqui O restaurante fica na beira do lago aqui em Holambra O restaurante show demais, cara Olha aqui, ó Tem um depois que fazer uma foto aqui Mas ele tem moto com ar condicionado Esfriador de manoplas, tudo Esfria a bunda É, é O que que é? Goldwing? Você tá de Goldwing agora? Não Mas a RT não tem isso A RT não tem? A RT fura pneu, olha lá O Joe lá com o pneu furado Tá mesmo? Tá, pneu furado Agora? É, o Chachi ficou com ele lá Ele não tem sorte, né? Não, não Mas ele trouxe a vacina Agora você vai pôr isso na tua moto? Quanto na hora Chegamos lá em Holambra Fomos almoçar no restaurante holandês do lago Um restaurante muito bacana que fica na beira do lago Cara, um restaurante com comida boa Já fica o toque aí A comida é boa O preço não é extorsivo O preço honesto E a comida de muita qualidade O ambiente é bonito, abessa E condizente com a beleza da cidade Então vale muito a pena você fazer esse rolê aí por Holambra E também visitar o holandês do lago Chefe do bonde chegou Aí! E o mais legal é a gente ver toda essa galera do Los Condes, cara Se integrando, né? Se interagindo, se integrando É, bacana demais ver a turma Tando junto, né, cara? Pô, você imagina se olhar um bonde Ver 50 motos ali Legal pra carona Inclusive Até o Junão foi, cara O Junão tava com a gente aí Que é um negócio que Deixa a gente feliz de ver ele já Querendo tá com a gente aí E rodando bastante Não ficando mais tanto dentro de casa Graças ao carro que ele tá agora Inclusive, aproveitando A Kombi do Junão ainda tá sendo sorteada Então você também pode clicar nesse QR code Que tá aqui ou aqui E concorrer a Kombi do Junão Que a Kombi dele tá bonitona A Kombi toda estilizada a Los Condes E você tá ajudando o Junão a pagar o carro novo dele Já fica a dica aí também Tá iniciado o ano de 2024, aí! Vou falar pra você O melhor investimento que eu fiz na minha vida Foi moto E depois de mais de 40 anos pilotando Eu posso dizer pra vocês que Eu não me arrependo nem um dia Nem os dias que eu caí Que eu me machuquei Que eu fiz besteira E nenhum desses dias Eu me arrependi de ter moto Então É uma coisa que faz bem danado pra gente Não só Você sentir o vento na cara na estrada E descobrir lugares novos Como também Tá com pessoas novas Conhecendo pessoas novas Se integrando com mais gente Interagindo com várias pessoas Vendo novos cenários É um É uma experiência Muito legal, cara! Muito legal! Então estamos terminando Porque a obra está começando aí do lado Estamos terminando o vídeo aí Agradeço a todo mundo Que todos tenham um ano Abençoado aí em 2024 Tenham um bom ano Aproveitem Vai pegar a estrada E pensa nisso Troca de moto Compre outra moto Ou para de andar de moto Fica a dica aí pra vocês Beleza? Valeu galera! Até a próxima aí Até o próximo vídeo E siga-los condes E aí E aí